E aí, Manoel, que eu vou falar assim, Daniel, todos os domingos, o segundo que eles são servidos para todos os estados, meditando sua palavra, recapitulando aquilo que o Senhor é no discurso 7, como o Jovem Mar, que tem lido a minha leitura, falando a respeito da ideia de Cristo, falando semelhante, que o meio de Deus, a volta do Senhor, será aquele esposo, aquele povo que está aí para começar o seu filho aqui, para fazer, e chegar dentro da doida, e trazer para sua casa, dentro da escola, dentro do casamento, mas quando ele volta, encontra esse símbolo, tem que estar preservada para a doida, para o quadrilhar, o casamento, é isso que fala a respeito da volta de Jesus, né? E nós vamos ver, e eu não quero muito ficar na mensagem, na leitura que ele tem feito, mas eu quero recapitular aqui o livro do Apóstolo Paulo, do capítulo 8, que fala a respeito, a nova vida, que parte da graça, Segundo o Espírito, de santidade, a adoração. O apóstolo Paulo, ele começa já mostrando, uma nova vida, né? O rei, o rei, a graça, nós sabemos que o apóstolo Paulo, que ele cumpre e começa dizendo, no verso 1º, capítulo 8, ele diz, Portanto, agora nenhuma combinação, para que estando em Cristo Jesus. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele começa nos mostrando para a igreja, e também para aqueles, que ainda não servem ao Senhor, E sinto que aquele que está em Cristo, não exige conditação para o homem, porque ele está em Cristo Jesus, como seu Salvador. Ele diz, portanto, agora nenhuma combinação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes o homem, ele, ele quer aproveitar a oportunidade que o mundo, ele abrange, ele dá a oportunidade. Mas o apóstolo Paulo, ele traz a oportunidade. Aquele que está em Cristo Jesus, no exige conditação, porque Jesus, no que a na cruz do probador, ele marcou o apóstolo, e é outra cruz que está em Cristo. Aleluia Glória a Deus Estou exagerando Senhor Aleluia Quando nós nos diz ao Senhor Quando diz que existe Coordinação para o homem Quando o homem Se converteu ao Senhor Quando recebeu a Deus Quando recebeu A Jesus Para o homem Existe coordinação Mas depois da nova conversão Depois do aleluia Depois do nome escrito O livro da Bíblia O apóstolo quando diz Agora Nenhuma combinação há Mais questão Ele diz Que não andam Segundo a caminho Agora Segundo o Espírito Do mesmo O homem quando ele não serve ao Senhor Ele Ele anda segundo A carne Segundo o desejo Da carne Então nós sabemos Que o desejo da carne É igual ao que a carne Para fazer aquilo Que o Senhor Mas que é por A condição Para que o nosso O desejo E não há combinação É por isso que nós Estamos aqui É por isso que Jesus Ele quer que a igreja O mundo Respeita os perfeitos Aleluia Aleluia Para que não venha Segundo a carne Para que não venha Segundo a carne Para que não venha Segundo a carne Porque alguém Aleluia O Espírito E vida Em Cristo Jesus Me livrou Que da lei Do pecado E da dor Ele diz Aquilo que eu É possível Aleluia Visto que O mundo Estava enferma Pela carne Temos enviando Seu filho Jesus E se pergando A carne Do pecado Pelo pecado Combinou O pecado A carne Para que a justiça Da vez E o príncipe De nós Que não vamos Segundo a carne Mas segundou O Espírito Veja o que é Que o apóstolo Tom Paulo Ele começa A nos forçar Ele começa A nos forçar Que Jesus Ele fez Aleluia que livra o homem aleluia nós somos aqui é porque Jesus um dia ele quis que nós estivéssemos aqui foi colocado a palavra de Jesus que nós não somos com o Senhor Deus ele simplesmente mudou para a terra não mudou o homem sequer para que ele esteja escorrendo por todos ele deveria ter havido até matado todo o mundo mas a Bíblia diz que Deus é bom do mundo para matá-lo do mundo que ele deu seu filho de jeito para que todos aqueles que ele creia não seja culminado mas tenha a vida é terra o mesmo Jesus ele veio para cá a vida o homem o homem é filho de jeito é a salvação que ele tenta de ser ignorante e reconhecer que Jesus eu sou o amor do mundo é verdade muitas vezes Jesus ele está ali assim ó para os braços abertos e ser filho de aqui filho de aqui e muitas vezes o homem que é que consegue ao Senhor fica lá não quer não quer mas Jesus ele te ama ele quer te salvar ele não quer que você ele não quer ser culinado a igreja ela já está ali na igreja porque a igreja de Senhor ela tem dono então se ela tem dono Jesus contou se Jesus é dono Jesus é alguém se Jesus é alguém ele vai levar para a nação então não existe condenação para ele mas para que eles estão no mundo é algo perigoso mas Jesus não está lá ele está aqui para dizer ele tem salvação aleluia ele tem libertação e ele tem salvação aqueles que querem se entregar salvação Jesus é o salvador muitas vezes o jovem que ainda não serve ao Senhor que está lá fora não quer porque uma certa vez eu perguntei a um o que é que ele pedia esses dias e ele se via ao Senhor é um jovem que tem mim que eu vejo é um jovem que conhece a verdade e eu cheguei para ele e eu perguntei e ele disse ele é o Senhor e ele olhou para mim e o refúgio eu sorriu eu disse eu sei o que é é por causa da tua juventude por quê? porque eu não sei porque porque a tua juventude ela quer levar e o que é que ele está para mim é que eu partia que o povo é ele e é ele que eu vou para mim disse que é diz que quem é o Senhor enquanto você que pode encontrar a salvação a igreja é baseada para o povo e a igreja diz que a igreja é peregrina ela está com a passagem amém mas nós sabemos que o homem quanto ele quer servir ao Senhor que o que ele está atrás do que ele está é é é é é os braços abertos para acolher aqueles que querem alguém ao Senhor lá em João no capítulo 3 ele fala respeito ao o mundo é é emocionante do que é interessante nos mostrando a raiva de Deus e já se tem que crer nele não é comunidade nós vimos que a outra comunidade que deu cada um é tão maravilhosa o irmão vai ter que crer é acreditar que ele é salvador que ele veio para salvar Deus para libertar e para para além disso mais é levar para o céu ele diz mais que cremei não é comunidade mas que não cremei que não acredite que disse que Jesus compreu a vida que não disse que Jesus não disse ele disse já está comunidade portanto estamos querendo o nome de o filho de Deus nós vemos que o o decido ele nos mostra que é possível nós cremos acreditar só que nós estamos aqui é nós temos a razão amor é pobreza é oportunidade de glória está na fé do Senhor dizem que ele é grande ele é salvador ele mora do céu na terra ele mora na igreja ele mora aleluia aleluia Jesus ele quer que todos os vão se salve Jesus ele não morreu na terra só no passado porque se ele tinha só do passado ele não ia deixar o seu trono de roda de poder e machado só para conhecer a terra a terra já conhece porque tudo por ele tem inveja mas ele desceu para morrer de luz morte sem negar ao formular aquilo que ele consiga a ver Jesus deu para cumprir a vida ele deu cada vida ele deu para libertar o o da condenação aí o apóstolo diz portanto agora nenhuma condenação há para que esconde Cristo Jesus para igreja não existe condenação para igreja não existe porque ela tem nome e nessa morte eu sei que o Senhor tem nos dado essa oportunidade para nós estarmos recapitando ou mesmo passando uma reflexão daquilo que ele quis conseguir é meditar na sua santa palavra Jesus ele ele sempre quer que o povo reconheça que ele é amor ele é que nos livrou da morte do pecado da condenação deste mundo Jesus nos livrou Jesus ele ele pagode é impossível então nós sabemos que quando o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos no capítulo 8 que nós temos lido diz que não existe condenação agora a igreja que se herdeu o Senhor é bom servir a Deus porque Deus é a que prolete o Senhor Jesus tomou a pena e espera para ele e eu como peca grande eu identificarei a igreja que as portas não vai prevalecer é por isso que a igreja do Senhor era nunca para crescer quanto mais Satanás ele perde Jesus salva quanto mais Satanás ele fica é o rote ai que Jesus vai ensinar a história do inferno ela não prevalece Jesus é o que está no centro de tudo glória seja nada ao nome santo do Senhor que agradeça a Deus tenha uma oportunidade